Bem, para começar, leia o que eu escrevi aqui, tá? Se você não leu ainda, leia por favor. Como que a gente vai instalar isso? Não funciona no Chromebook, tá pessoal? Então, quem tem Chromebook, se quiser fazer a SideQuest, vai ter que fazer na mão. Tem um tutorial aí sobre desenhar mapas na raça. Bem, aqui em Wonderdraft, nessa pasta, a gente vai ver que tem os tutoriais que vocês estão vendo. E tem esse símbolo verde aqui, que é o próprio software. Então, vocês vão baixar esse arquivo aqui, em Download, e vão instalar no computador de vocês. Esses dois outros arquivos são arquivos de expansão. Vocês também podem baixar. Eu deixei eles salvos aqui. É legal, eu criei uma pasta mapa de redondete, e eu joguei tudo aqui, tá? Então, vocês vão acabar baixando essas duas pastinhas de zip file. Vocês podem abrir elas, ó. É um zip, né? Essa pasta aqui, você pode jogar aqui dentro. E depois leia como instala. É bem fácil. Ok. O Wonderdraft tá aqui, eu vou executá-lo. Eu já instalei, mas não tem nenhum segredo, tá, gente? E ele vai instalar essa peninha aqui, ó. E quando você clica duas vezes, ele vai abrir o programa. Legal, uma vez aqui dentro, a gente pode criar um novo. Eu trabalhei todos esses mapas que vocês vão mexer. Aqui com Ultra HD. E o tema Worn. Às vezes ele demora. Ctrl, rolagem do mouse. Mexe no zoom. Quando você segura a barra de espaço e clica e segura o clique, ele é igualzinho no Photoshop, no Photopea, ele mexe, né? Beleza. Aqui tem opções. Default. Vocês podem testar depois. Gente, esse aplicativo é super intuitivo. Teste. Eu aprendi, mexi bastante nele em um dia. Vamos lá. Open. A gente vai abrir arquivos somente do Wonderdraft. Então, os arquivos que estão aqui, ó. Mapa de redondeta. Esses arquivos aqui em azul, quando você baixa eles, né? Eles só abrem. Assim como o PSD só abre no Photoshop, no Photopea. Ele só vai abrir no Wonderdraft com esse símbolo de peninha dourada e mapa, tá? Vou aqui pegar o mapa que eu fiz. A Mazindia. Nossa, vai demorar um século porque ele é pesado. Se ele demorar muito, a gente clica algumas vezes nele. Olha, foi bem rápido na verdade, viu? Bem. Esse é o meu mapa. É o mapa que eu fiz. Demorei pra caramba pra fazer ele. Eu aconselho super vocês a darem uma olhada nesse mapa, que nem eu tô fazendo, tá? Baixa ele ali e dá um zoomzão pra ver os detalhezinhos, olha o tamanho dessa árvore que eu fiz aqui. Os símbolos que eu usei pra marcar cidade, pra marcar rio, pra marcar lago. Todas as cores de Andesíndia estão em azul. Todas as cores de Amazindia estão em amarelo com verde em volta. Dêem uma olhada nesse mapa, tá? Quando vocês vão exportar, quando vocês acabarem, por exemplo... Bem, primeiro que salvem sempre, tá? Salvem. Salve automático em algum lugar. Acho que você pode escolher isso depois. Depois, inclusive aqui, ó, em preferências, menu. Em preferências, a gente escolhe, ó, pra onde ele vai ser salvo. Se ele vai salvar automaticamente há tanto tempo, a interface. Enfim. Dêem uma olhada nessas opções, tá? Depois clica em aplicar e fecha. Aqui, ó. Exportar. Vocês vão escolher duas vezes a escala. Em PNG e vão dar OK. Pra vocês verem uma imagem, tá? Em PNG. Mas eu não vou querer isso. Eu vou querer esse próprio arquivo. Então, ó que legal. Eu vou salvar aqui. Eu salvei, né? E vamos descobrir onde é que ele tá. Bem. Então, quando vocês salvam, ele... A primeira vez, acho que ele pergunta onde você vai salvar. Mas preste atenção no nome que você tá dando. E aí, depois, vai em procurar, né? Pesquisa isso. E vê onde é que você tá salvando. Eu tô salvando numa única pasta. Que eu mesmo criei. No desktop. Aqui, ó. Open User Folder. Quando vocês clicam aqui, ele vai mostrar onde é que o Wonderdrash foi instalado no seu computador. E aqui, nessa pastinha de Assets, que vocês vão colocar os pacotes premium. Tá bom? Beleza. Eu acho que essa é a parte simples. Tá? Se vocês quiserem salvar o mapa em altíssima qualidade, vocês colocam aqui Extract Map... Perdão. Create Detail Map. Tá? A quarta opção. E ele vai criar um super mapa detalhado pra você. Com uma qualidade absurda. Tá? Mas não precisa. Porque eu vou fazer isso com os arquivos salvos que vocês vão me passar.